Esse é o vaqueiro francês do Silva É o episodio do vaqueiro Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rola, e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? O que é que tu foi terminar? O que é que tu foi terminar? Logo agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando, e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? O que é que tu foi terminar? O que é que tu foi terminar? Logo agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós A pisarinha no bag, a pisarinha no bag Se é sucesso, a gente toca Se a minha cabeça só tá pensando em nós